A justiça decretou também a prisão de suspeitos de vários crimes aqui em Londrina. Detalhe, esse cara já estava sendo investigado há um bom tempo. Só que o mandado de prisão é pela justiça de Santa Catarina. Só que aqui no nosso município, o delegado Edgar Soriani já estava assim, ó, babando de vontade de pegar esse ladrão. O Edinei do Santos Barbosa, de 21 anos, foi preso pela Rotam da 4ª Companhia Independente na Zona Norte de Londrina. Nossa equipe da Rotam, a gente estava em patrulhamento ali nas proximidades do Shopping Norte, no Pacaembu. Quando nos deparamos aí com esse elemento, num vectra, já é conhecido da polícia e desconfiávamos que poderia ter algum mandado de prisão em desfavor dele. Fizemos abordagem aí nesses elementos que estavam dentro do interior do veículo e conseguimos constatar aí que esse Edinei estava com o mandado de prisão expedido pelo estado de Santa Catarina. O Edinei já estava sendo investigado pela polícia londrinense. Ele é acusado de vários crimes. Em princípio, o mandado de prisão foi expedido por furto de veículos. Estamos no estado de Santa Catarina, mas já é conhecido da polícia aí por questões de tráfico de drogas, de roubo e furto de veículos também na nossa região. No início do ano, ele teria roubado um carro na região oeste, veículo este localizado pelo pessoal da Rotam, no Jardim Santiago 2. Na ocasião dos fatos, a namorada dele foi levada para a delegacia, mas não ficou presa. Desde então, a polícia estava à procura desse homem. A equipe da Rádio Patrulha, o soldado Castro, acabaram encontrando esse veículo numa residência e acabaram fazendo essa prisão aí que tinha indícios de envolvimento dele. Era a namorada dele, inclusive, que foi lá para buscar alguns objetos dentro do carro. Isso, a namorada dele, em princípio, tinha esse envolvimento também e acabou deslocando lá só para fazer seu ouvido e pegar esses objetos. É, tá aí, né? O doutor de gás, inclusive, falou que já representou, já tinha representado pela prisão. Ele falou, ó, esse eu faço questão de pegar. Esse cara está envolvendo um monte de casa aqui na cidade de Londrina. E o pessoal da Rotam, da 4ª CA, comandado pelo tenente Yoshimini, parabéns, parabéns, foram para lá e conseguiram localizar esse homem. E aí E aí E aí E aí E aí